E nessa época do ano, o aluguel de ranchos ganha destaque. Em vários locais já tem reserva para o ano que vem. Momento que é muito bom para recuperar os prejuízos acumulados durante o ano. Para quando você precisa? Já está alocado. Pelo telefone, Sonneli dispensa mais um cliente que procura alugar o rancho dela. Isso porque a agenda já está com praticamente todos os fins de semana preenchidos até o fim do ano. Principalmente para as festas de Natal e Réveillon. Piscina, barco, churrasqueira e ambiente interno completo. Quanto mais opções, maior fica a procura. O pessoal liga, fica atrás, fica procurando pela internet, no telefone, dobra as ligações. Neste outro rancho, a procura também aumenta em torno de 50% nesta época do ano. Um bom momento para se recuperar dos prejuízos durante o ano e investir em pequenas reformas que tornam o local mais atraente. Ademir já teve inquilinos de cidades como Campinas, São Paulo e até de outros estados como Paraná. Desde agosto até o dia 10 de janeiro não tem vaga mais. Agora é a hora de recuperar o que a gente perde durante o ano. Tanto o rancho de Soneli quanto o de Ademir ficam num condomínio às margens do rio Tietê, na região de Araçatuba. De acordo com o síndico do local, o contato com a natureza é o que mais chama a atenção das pessoas que buscam por lazer. O contato com a natureza, o pessoal gosta muito de estar sempre à vontade, né? E por isso o pessoal procura muito os condomínios, os ranchos.